Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Maria Madalena com a outra Maria Foram ver a sepultura do Senhor Aleluia Vim de ver o lugar onde estava o Senhor No sepulcro, aleluia Quando o povo de Israel saiu do Egito E os filhos de Jacó de um povo estranho Judá tornou-se o templo do Senhor E Israel se transformou em seu domínio Para a vista disso pôs em fuga E as águas do Jordão retrocederam As montanhas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo coveirinhos Amar o que tens tu para fugir E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque das pulos como ovelhas ou montanhas E vós colinas parecendo cordeirinhos Trilhe-me, ó terra, ante a face do Senhor Ante a face do Senhor, Deus de Jacó O rocheiro ele mudou em grande lago E da pedra fez brotar águas correntes Deus glória, Deus Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Vim de ver o lugar onde estava o Senhor No sepulcro, aleluia Diz o Senhor, não tenhas medo Anunciai a meus irmãos Que a Galileia se dirija Lá todos vós me encontrarei Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor. Aleluia! E Deus, todos que o temes, os grandes e os pequenos. Aleluia! 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 De Seu reino tão fácil. Nosso Deus onipotente. Aleluia! Resultemos de alegria. Demos glória ao nosso Deus. Aleluia! 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 Eis que as notícias do Cordeiro, rei de frio, se aproximam. Aleluia! Sua esposa se enfeitou, se vestiu de rio puro. Aleluia! Aleluia! Amém! Aleluia! Aleluia! E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a Ele anjos, dominações e potestades. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia! Olhe em minhas mãos e veja em meus pés Sou eu, aleluia! A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhos Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Olhei minhas mãos e vejo meus pés Sou eu, aleluia Louvemos com alegria Cristo Jesus Ressuscitado dentre os mortos Como primícias dos que adormeceram na esperança da luz eterna E rezemos Senhor ressuscitado Ouve a nossa oração Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja edificada Sobre o fundamento dos apóstolos E que se faz presente pelo mundo inteiro Abençoai todos aqueles que invocam o vosso nome Senhor ressuscitado Ouve a nossa oração Jesus Cristo, médico dos corpos e das almas Visitai-nos e salvai-nos pela vossa misericórdia Senhor ressuscitado Ouve a nossa oração Curai e reconfortai os doentes E livrai-os de toda enfermidade Senhor ressuscitado Senhor ressuscitado Ouve a nossa oração Ajudai os aflitos e oprimidos E sustentai os que padecem necessidade Senhor ressuscitado Ouve a nossa oração Vós, que pela cruz e ressurreição Abristes para todos os caminhos da imortalidade Concedei as alegrias do vosso reino Aos nossos irmãos e irmãs falecidos Senhor ressuscitado Ouve a nossa oração Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou O Senhor nos ensinou Amém. 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 Amém.